eu voltei para roça olha aí meus amigos que maravilha vamos deixar aqui o nosso bom dia ou boa tarde boa noite para você de todo o Brasil e do mundo que está acompanhando o canal voltei para roça mostrando para você aqui a roça do nosso amigo sertanejo olha aí que maravilha olha olha que beleza vamos ter aqui mandioca vamos ter muita aipinha aqui em olha aí que beleza olha ali o bigode grosso ali ó o bigode grosso está plantando aqui em aqui olha só a gente já está começando preparar aqui esse solo aqui onde a gente vai plantar couve daqui a pouco em plantar couve olha o espaço que a gente tem aqui para plantar mas hoje nós vamos mostrar aqui a roça do nosso amigo sertanejo olha aí olha aí que pé saudável que maravilha e tá ali o homem o homem está plantando vamos plantar em vamos plantar e estou convidando meus amigos já para comer mora comigo a mora já tem a mora aí cara tem a mora aí olha tem a mora aqui ó olha só ó aqui já é a mora tem a mora aqui só meus amigos olha só olha aí que maravilha olha aí que beleza tá cheio de amor a mora show de bola hein e beleza hein tem outro pimentão aqui tem outro pimentão aqui também já tá dando ó ó o pimentão tá bonito hein cara aí amém graças a Deus acho que essa sombra aqui tá ajudando ele né sim sim exatamente entendeu olha aí que beleza tem uma água em tudo aqui como é que tá a roça aí a roça aqui tá tudo de resposta aqui olha só daqui a pouco nós temos é a impinha aqui para a gente comer com costela de boi olha aí que beleza e a gente vai fazer o vídeo da costela de boi né com certeza entendeu com certeza olha aí que beleza outro mamão aqui abacaxi abacaxi tem um abacaxi aqui então outro mamão lá entendeu mas olha o abacaxi abacaxi esse aqui tá melhor tá maior esse abacaxi aqui olha aí que maravilha e para tá bonito esse abacaxi aqui tá bonito sim tá bonito vai dar abacaxi em nome de Jesus vai dar maravilha depois a gente vai fazer um vídeo ali para nossos amigos mostrando a preparação do o solo ali para couve olha aí que beleza já foi abóbora né e a roça tá crescendo acerola acerola aqui é um pé de acerola ela sofreu um pouquinho que nem tá sim sim tá meio preta ter dado alguma praguinha aí como é que tá o abacaxi aí vamos ver aqui é um pé de abacaxi tem uma lembrança essa das abóboras aqui ó sim sim tem aí tem outra aqui ó ó o pé de abacaxi aí ó aqui é manga ó é manga ou é laranja? não manga? essa é manga cara olha como tá bonito e essa segunda leva de abóbora já tá esquisito já tá esquisito acho que é por causa do sol né é falta de chuva é muito sol olha só tá parecido com pele de sapo o sol matratou ela olha o limão olha a manga aí ó aí a manga aqui é um pé de limão olha o limãozinho outra amora mais amora tem um mamãozinho ali crescendo aqui é outro pé de amora amora aqui o sertanejo voltou para a roça hein olha aí que beleza tem para a roça firme firme eu pego mamão aqui já botando a mão olha o meu adubo aqui meus adubo aqui ó ah vou trazer uma casca de ovo aí tem que passar vamos ver que vocês já juntam lá pó de café coqueirinho crescendo aí sim sim o meu coqueirinho meu coqueirinho que beleza hein daqui a pouco eu tenho que cumprir o que eu pedi meu pai e ele faz a obra quem faz a obra é o nosso pai voltei para a roça pois é meus amigos estamos aqui no meu sítio aqui nosso sítio daqui a pouco nós temos a ipinha aí para os meus amigos quiser então pode vir leva a ipinha para casa não vai demorar muito então é curte, comente, compartilhe voltei para a roça vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá